Acorda, deixei de dormir, Deus que nada, favorecendo a equipe do Equidão, que é cobrada. Olha a porta pra cara do gol, subiu todo mundo mais uma vez, meteram a testa nela e fez a pauta ali no... Daquilo é o Rodrigo, rapaz, rapaz. Que amizadinha, meu, o que acha? Ai meu dono lá, coxa filho, tá aqui. É o presidente da chaceção de água. É, eu tava em Pernacris, né, tava lá, tinha saído do hotel, aí eu... Me dá um rolazinho. Ai eu tô vendo que o camarada parou assim perto e disse, rapaz, o que que tu faz aqui é só, eu tomei um susto. Eu pensei que era a ganha do jumentinho. O que que tu faz aqui, rapaz, tomei um susto, cara. Muito bem, 1 a 0, vai descendo a equipe do Olho d'água nessa grande final de campeonato. Olho d'água e Grêmio da Vila. Tá de pronto, tô com o presidente. Como que tava lá em Pernacris, rapaz. Olha o Roberto. Olha que a bola dominada, vai fazer a bola viajar. Vai, cara, não gol. Que que é isso? Mais uma vez, volta novamente ali pro Olho d'água. Que domina a bola, faz o giro. Vai virar de frente pro adversário. Vai voltar pro Correio, escorregou. E coce a bola. Parece que estão cansados ali, fizeram o sanduíche dele. Levou vantagem. Tá na boa, tá na moral. O Eurico deixa mais na frente. Agora a bola entortou pra todo mundo. Vai tentar a passagem e não consegue. O Olho d'água mais presente. Vai pra parada. Trim, daqui, vai jogar. E fica ali na fronte. Exatamente. Pro Nílio. Porque você não tá na cara. Em cima ali do Tote. É aquele... Não, 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 não. É um charadeiro. Você... Você fez o... Você tava no cabarelo também. É que eu tava... Eu tava pegando uma panela. Cadê tá aqui pra anotar o número 15. Aqui é do... Do tipo de ordinário. Quando o Gaspar, você me entendeu? É... A bola tá parada. Você pegou no cabarelo outra noite? Não, não me entendo. Quando o cabarelo não quer isso. É que eu tava pegando a caneta aqui. É que eu tô pegando a caneta ali. Não, 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 não. A bola que não fazia. É que eu tô pegando a caneta ali na valeia. É que eu tô pegando a caneta. Ele vai escutar de um lugar até o rapper, dando menos que a força aqui vai poder a dar mais jogada. Não consegue a bola sair. Vai botar ali, para a movimentação do time do... Olha, o sopa tá na frente. Aqui, não dá em mergulsa, não. É que você tá no perigo? É que eu tô pegando a caneta aqui? Vai entrar pra lá. Tá nele, o que te fez a falta, eu vi, ele fez a falta ali no garotão, vai ser cobrada alta para o grande da vida, que vem todo mundo, agora vem todo mundo, e o domingo está funcionando, vocês sabem tudo isso, o domingo está funcionando, o domingo está funcionando, o domingo vem, aqui faixa, fica muito para o adversário, vai apostar a corrida, contra o ataque do time do trem, o Leodardo vai para o jogo, está sozinho, na cara do gol, pode disparar, atenção, demora, O que é que ele não juntou a bola ali, o Romero tem que responder? Não, não tentou entrar com um gol assim, tentou dribar o goleiro, se ele desse um chute colocando, dando aquele chute para cobrir o goleiro, se não, o Doritago, mas não, ele preferiu entrar com um gol e tudo para dentro da rede, aí foi fácil para a zaga do Olho d'água corrigir, parte da equipe do Grêmio da Vila corrigir, continuar Olho d'água 1 a 0 em cima do Grêmio, agora o jogo paralisado, não vai, não vai cair não, é, tem outro lado.